A Câmara de Vereadores de Porto Alegre passa por um período de desentendimentos. Parlamentares aprovaram emendas conflituosas do projeto que cria o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Como se isso não bastasse, hoje, mais uma vez, os integrantes faltaram à reunião da CPI, que investiga o programa ProJovem da Secretaria da Juventude da Capital. À tarde, a base aliada não compareceu à reunião da comissão que analisa denúncias contra a contratação do Instituto Solos pela Secretaria da Saúde da cidade. Dos 12 integrantes, apenas 4 compareceram ao encontro. Os parlamentares decidiram enviar ofícios para visitar o Ministério Público e a Polícia Federal, instituições que investigam a contratação do Instituto Solos. Tem as entidades que tiveram um papel muito importante, porque elas vinham denunciando desde o início. O presidente da CPI aponta que sete vereadores tiveram três faltas desde a primeira reunião. Eles estariam excluídos da investigação segundo o regulamento da Casa. Na Constituição Federal, e a partir dela, nós tivemos três reuniões, nós tivemos presentes, tivemos ausentes, e em relação a isso será formado o quórum de amanhã às 11 horas. O líder do governo discorda. Sem quórum mínimo, João Dibbi acredita que nenhuma reunião pode ser considerada válida. Não há quórum, não há sessão. É o que acontece aqui no plenário. E as regras do plenário são as mesmas regras das comissões. Sofia Cavedon aponta que o regulamento prevê quórum mínimo apenas para votações. Para a CPI ser instalada, basta o prazo de cinco dias, a partir da nomeação dos componentes. Hoje, a comissão aqui fez o registro da terceira convocação. O regimento é muito claro. Ele diz que três ausências em reuniões jubila, consecutivas, e que com isto há mudança de quórum. Ela garantiu ainda que os conflitos no texto do projeto que cria o IMESF vão ser solucionados antes que a redação final deixe a Câmara. A emenda votada antes, ela tem preponderância sobre a seguinte, que possa ter um texto contraditório, ou seja, ela prejudica a próxima. Então, com este critério, nós estamos dando a redação final, que passa pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que será isso na semana que vem. Bom, e aí vai o texto finalizado para o Executivo. A partir do mês que vem, cerca de 2.700 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos serão abertas no Rio Grande do Sul, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Os cursos vão ser implantados em 47 municípios, entre eles Alvorada, São Leopoldo e Guaíba. O investimento supera R$ 1,8 milhão do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Tesouro do Estado. Serão 127 turmas em áreas como informática, operação de máquinas e vendas. O período de inscrições ainda não foi divulgado. Favorito ao título da Taça Piratini, o Grêmio encontrou grande dificuldade para bater o Caxias na decisão do primeiro turno. O tricolor chegou a perder por 2 a 0, mas encontrou forças para empatar e vencer a decisão nos pênaltis. Com a firmeza que o transformou em herói, Vitor carrega a Taça de Campeão do primeiro turno. Taça que foi erguida pelo capitão Fábio Hockenbach, que deu a volta olímpica na mão dos jogadores do Grêmio. Troféu que só ficou em Porto Alegre depois de muita luta. Fim de festa, palco sendo desmontado e um sorriso no rosto de todos os gremistas que compareceram aqui ao Estádio Olímpico. Uma história com final feliz, mas que foi capaz de deixar nervoso o mais tranquilo dos tricolores. Muito tenso, quase morri do coração. É muita emoção. Grêmio é grêmio mesmo e não adianta nada. Se tiver cardiologista no estádio, que sempre fica ali pronto na beira do campo, né? Que torcedor sofre demais. Imagina o treinador, então. 23 mil torcedores gremistas pintaram de azul as arquibancadas. 11 jogadores do Caxias fizeram a cor grenada o time da Serra dominar o gramado. Os visitantes pareciam jogar em casa e chegavam cada vez mais perto de marcar. O Grêmio errava o bote, o passe, a finalização. Quando finalmente o time levou o perigo à meta adversária e esboçava uma reação, falta para o Caxias. Itaqui partiu para a bola e depois para o abraço. Encurralado dentro dos próprios domínios, Renato sacou Carlos Alberto e mandou Bruno Colasso para o jogo. Eu não espero o intervalo do jogo, não espero o segundo tempo. Daqui a pouco estou tomando dois, três. O tricolor passou a levar dor de cabeça a André Sangale, mas Bruno Colasso, André Lima e Douglas não conseguiram balançar a rede. Já o Caxias não vacilou e Gerlei ampliou o placar. Antes que o primeiro tempo chegasse ao fim, William Magrão acertou esse chute de longe e levou para o intervalo a esperança na virada gremista. Graças a Deus eu tive a felicidade de acertar um belo chute. E aquilo ali, 2x1, mudou com certeza a cara do jogo no segundo tempo. Mas na volta para a segunda etapa, mais sustos. E Renato cada vez mais agitado. No embalo da torcida, o Grêmio cresceu e tomou conta da partida. André Lima fez o dele posição irregular assinalada por Altemir Hausmann. Já Borges não pode reclamar de nada, a não ser de si mesmo. Fora de campo, após se lesionar, André insistia em voltar a campo. E precisou ser barrado pelo médico do clube. Renato brigou, conversou e viu Caxias voltar a ameaçar. Viu também Vitor se aventurar no ataque, Rodolfo ser expulso, a pressão tricolor aumentar cada vez mais. E aos 50 minutos, Rafael Marques empatar e levar a disputa para as cobranças de pênalti. Eu orei muito a Deus para que eu pudesse fazer um grande jogo, para que Deus pudesse me abençoar. E se fosse dar vontade dele, eu viesse fazer um gol e ajudar o Grêmio a ser campeão. Com calma, Renato ditou o nome de cada um dos batedores. E eles não decepcionaram. Quatro pênaltis, os quatro convertidos em gol. E se durante os 90 minutos o goleiro Vitor tentou a sorte como centroavante, nos pênaltis pôde brilhar onde é especialista, embaixo das traves. Duas cobranças do Caxias pararam nas mãos dele. Vitor, Vitor, Vitor! O herói da conquista da primeira taça de Renato como treinador do Grêmio. Fez um ano que eu perdi minha mãe e quando eu estava treinando outros clubes, ela sempre me pedia quando eu estava viva, para um dia vir treinar o Grêmio e ser campeão como eu era quando era jogador. Era o sonho dela. Então hoje eu estou realizando um sonho. A imortalidade do Grêmio. O Grêmio não é imortal. Seus jogadores, nossa torcida. O Grêmio não é imortal. O Grêmio não é imortal. A gente encerra com imagens do centro de Porto Alegre, onde também choveu forte hoje à tarde. O Bram Notícias fica por aqui. Até amanhã, às seis e meia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto